Lista de convidados, como fazer? Oi pessoal, eu sou o Pedro Marra Cerimonial e você está no canal Noiva e Música. E hoje a gente vai falar de uma dúvida recorrente dos noivos. Como fazer da melhor forma a lista de convidados? Bom, queria começar conversando com vocês a respeito de critérios para estabelecer os convidados do seu casamento. Primeiro, falar que não adianta você convidar mil pessoas, duas mil pessoas, três mil pessoas no casamento. Sempre vai ter alguém que vai reclamar que não foi convidado. Então, o principal que você tem que escolher é o seguinte. Lembre-se do tanto que você estima essa pessoa e a quantidade de contato que você tem com essa pessoa. Se você tem uma família muito numerosa, às vezes seu pai, sua mãe tem 15 tios, 12 tios, igual já aconteceu com a gente, você pode chamá-los, só os tios, e não chamar os filhos, se você não tiver tanto contato com os primos. Ou chamar só aqueles primos que você tem mais contato. E a lista de convidados, ela funciona da seguinte forma. Não existe quebra. A gente fala com os noivos o seguinte. Se você tem um casamento para 150 pessoas, você quer chamar 180, 200 pessoas, é por sua conta e risco. O que a gente faz geralmente? A gente faz uma confirmação de presença, que a gente chama de confirmação de presença ativa. A gente liga e manda mensagem no WhatsApp para todos os convidados. Quem não tem WhatsApp, a gente também liga e reforça, a gente espera uma resposta da pessoa. E a gente passa para os noivos essa estimativa até 15 dias antes do casamento. A gente vai fazendo essa confirmação de presença dos convidados. Muito provavelmente, se você tem uma festa de 150 convidados e você convida 200 pessoas, pode ser que a sua festa chegue a ter 160, 170, 180 convidados. Dependendo do grau de envolvimento que você tem com esses convidados. Então, tanto o noivo quanto a noiva, os nossos noivos que trabalham com a gente aqui no escritório, eles são muito queridos, graças a Deus, eles são muito queridos pelas famílias. Então, o que eu falo com eles? Ao invés de você chamar aquelas pessoas depois muito rápido, é lógico que as pessoas também vão. Se você chamar as pessoas 15 dias, 20 dias antes do casamento, todo mundo gosta de ir em uma festa de casamento e vai entender que você não consegue fazer a festa para todos que você gostaria. Mas se você quiser também reverter essa sobra de convidados, na verdade, que não confirmaram a presença, às vezes em uma hora extra na festa, ou às vezes em mais decoração, mais buffet, dependendo de como você tenha fechado esses contratos, é melhor ainda. E sempre é bom falar sobre os convidados o seguinte, quanto vai valer para você cada convidado? Então, às vezes, você ter um número menor de convidados, facilita também o dinheiro que você vai ter que investir no casamento. Então, é sempre bom parar, fazer todas as contas. A gente tem, inclusive, outros vídeos que falam como conseguir mais dinheiro, como arrecadar mais fundos para o casamento, mas fazer tudo dentro do, assim, dentro do budget de vocês, sem ter que levar dívidas além do casamento, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreve no canal e aguarde que em breve a gente vai ter muito mais conteúdo para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!